E desde o início da campanha de arrecadação de donativos, o Banco de Alimentos aqui de Poços de Caldas já distribuiu 565 cestas básicas. Eles continuam na capacitação, aliás, na captação de doações para distribuição para os moradores em situação de vulnerabilidade. Nossa equipe está de volta aqui no plantão. Fala aí, Angélica. A campanha de arrecadação de alimentos por parte da Secretaria de Promoção Social em conjunto com o Banco de Alimentos não é uma novidade. Ela já acontece regularmente, mas agora foi intensificada por conta da pandemia do novo coronavírus e para atender também aquelas famílias que, neste momento, entraram em crise financeira. Cada cesta montada consegue ajudar famílias de até quatro pessoas. Recentemente, eles ajudaram 565 famílias aqui de Poços de Caldas, com a colaboração da população em geral e também por parte de empresas. Desde o início da pandemia, foi intensificado as doações de alimentos aqui para o Banco de Alimentos, que é, na realidade, um órgão da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, que é um, digamos assim, aglutinador dessas doações. E essas doações são dirigidas através dos CRAS, das diversas regiões de Poços de Caldas, para aquelas famílias que estão passando necessidades hoje. Nós intensificamos esse trabalho todo e temos recebido doações de diversos setores da sociedade poço-caldense. Supermercados, associações, clínicas que fizeram doações e que até pedem para que a gente não diga o nome, que não divulgue quem doou, porque são doações que realmente têm que atingir essas famílias sem fazer promoção de pessoas. Além das cestas básicas, eles ajudam também com as cestas verdes, que são cestas montadas com verduras, pensando aí na saúde e na qualidade de vida destas pessoas. Ainda de acordo com o coordenador, a campanha continua e eles estão precisando, neste momento, de produtos como sal e óleo. São os produtos que mais eles estão precisando, neste momento, para ajudar as famílias. Os interessados podem trazer os produtos direto aqui no Banco de Alimentos, que fica dentro da CEASA. Quando não pode trazer direto, entra em contato com o Banco de Alimentos e nós vamos até o local e retiramos. Daí nós temos os caminhões da Prefeitura, do Promai, que tem nos ajudado muito, e vão até o local e retiram essas cestas. Daí essa cesta vem para o Banco de Alimentos e o Banco de Alimentos faz uma revisão dessas cestas, vê se está dentro do padrão para poder alimentar essas pessoas. E daí sim elas são levadas para os CRAs e os CRAs é que fazem essas distribuições. Esse trabalho, na realidade, ele tem que continuar, agora com mais intensidade ainda, porque nós estamos recebendo a solicitação de mais famílias que estão necessitadas. São aquelas famílias que, infelizmente, perderam emprego, que muitas vezes não conseguiram ainda o benefício assistencial do governo e que estão passando por momentos de muita dificuldade. O secretário de Promoção Social falou da importância das pessoas colaborarem com esta campanha. E já aquelas famílias que se encontram em dificuldades e precisam desta cesta básica devem estar em contato com a equipe da Promoção Social para que seja feita uma análise e o cadastro. As famílias podem procurar o seu CRAs de referência da região. Lá elas façam o cadastro, se já não existe o Cadastro Número da Assistência Social, ou mesmo um novo cadastro. E, a partir disso, o Banco de Alimentos faz o encaminhamento ao Banco de Alimentos para que destine essa cesta básica ou os alimentos que ali estão disponíveis às famílias, digamos assim, novas. Porque aquelas que já são acompanhadas já estão recebendo esses alimentos. Então, é importante que as pessoas liguem nos CRAs da sua região e façam o contato com as técnicas de referência e deem o seu nome, o seu contato para o cadastro ser efetivado. O secretário também aproveitou para reforçar os serviços dos CRAs aqui em Poços, os horários de atendimento e como eles estão funcionando neste momento. Nós temos cinco CRAs no município de Poços de Caldas, sendo que na Zona Sul nós temos dois apoios. As pessoas podem contactar os CRAs, eles continuam, além de todos os trabalhos já sociais que desenvolvem, também fazer esse contato. É importante dizer que não é o CRAs quem faz a entrega dos alimentos. As entregas são feitas pelo Banco de Alimentos. Mas é o CRAs que faz o encaminhamento dessas famílias. Imagens de Márcio Pinto, Angélica Zucauskas, para o Plantão.